E hoje você gira comigo no jantar em comemoração ao dia dos advogados que está acontecendo aqui no Moinho, na cidade de Marília, onde você vai ver entrevistas com personalidades que vieram de São Paulo e região especialmente para este evento. Você quer saber tudo o que acontece na cidade? É simples! Gira comigo! Música Marie Claire, que é advogada, mas também é presidente da Casa da Amizade. Está com uma vida super corrida, mas hoje é dia de festejar o seu dia também, né Marie Claire? Boa noite, Lê! Hoje é dia de festejar a nossa data da profissão de advogado. Uma profissão que eu gosto muito de exercer. Sonho do meu pai, realizado talvez em mim, mas que depois que eu me formei e comecei a trabalhar, virou minha paixão. Agora uma curiosidade para as pessoas que estão se formando em advocacia agora. Você acha melhor a pessoa exercer a profissão como advogado ou as pessoas estudarem e prestar concursos? Olha, é uma pergunta um pouco difícil, mas para mim, quando eu me formei, eu preferi exercer a profissão. Não me arrependo. Eu acho que todos que estão se formando devem sim exercer primeiro a profissão. Não deixar de estudar e não deixar de realmente também se dedicar para prestar um concurso público, porque é uma carreira muito bonita, né? O direito é um leque, então nós temos o privilégio de ter várias opções para exercer essa profissão tão bonita. Mas antes é bom advogar para ver realmente como é, ter o gostinho de sentir e exercer a profissão de fato, né? Ah, eu gosto. Eu gosto muito de advogar o contato com o cliente, a luta pelo direito, aquela preocupação, aquela dedicação. Olha, não tem preço. Quando você tem uma ação que você consegue aquele resultado positivo e aí você consegue ver a alegria do seu cliente, não tem preço. Não tem como explicar. Doutor Marluci, mais um ano de festiva aqui no mesmo local, né? Começou com o jantar italiano, que era um tema temático, foi sucesso. Aí vocês continuaram na mesma linha hoje com o tema árabe, é isso? É, para nós uma felicidade muito grande fazer mais um evento deste porte, né? E o ano passado fizemos com o tema italiano e agora árabe, com opção para quem também não puder, quem não gostasse da culinária, embora eu acho que poucas pessoas não gostam. Então para a gente um evento, uma novidade, porque Marília não tinha realmente essa tradição. Esperamos que todos gostem. A festa é muito bonita, o cardápio com a assinatura do Fabiano Capelato maravilhoso. Eu acredito que todos irão gostar. E a profissão, doutor Marluci? Porque de remédios à corrupção, hoje o direito está presente em todas as áreas e ele é usado muito mais. Hoje tudo é resolvido e é decidido na justiça. Isso é mais favorável, dá uma valorização a mais para o advogado? Como que está ser advogado neste momento no Brasil? Ser advogado é a possibilidade de dar à sociedade a melhor cidadania, né? A advocacia valorizada, cidadania valorizada. Na verdade, de todas as profissões, a advocacia é a única que está capitulada na Constituição Federal, no local de destaque. Onde nós ajudamos a administrar a justiça e só pelas nossas mãos todas essas mazelas podem ser corrigidas. Nós temos condições de galgar todas as instâncias em busca de desfazer alguma injustiça, de transformar o que é o problema, a questão dos remédios ou de qualquer outra coisa, em soluções melhores para os constituintes e para a sociedade de um modo geral. E de um modo geral nós damos segurança jurídica para a sociedade. A advocacia tem que ser prestigiada e a gente busca esse prestígio justamente por isso. Porque somos uma categoria que propicia à sociedade essa segurança. E hoje as pessoas estão muito mais esclarecidas, né? A informação está de mais fácil acesso e as pessoas acabam sabendo mais de todos os seus direitos, não é isso? Exatamente. Na verdade, vivemos dias difíceis, né? Onde nós enfrentamos muitos problemas. Mas a informação, eu sempre digo, na verdade é a grande arma do presente e do futuro. Então, as pessoas tendo conhecimento, a possibilidade, quer dizer, não é inteligente uma pessoa fazer negócios, ir a audiências, prestar testemunhos na delegacia sem a presença de um advogado, né? É necessário que as pessoas consultem um advogado, tenham uma consultoria. O empresário hoje, mesmo com todo esse conhecimento, com esse acesso à informação, ele não pode fazer negócio sem ter um consultor jurídico, sem ter um advogado para assessorá-lo. Então, acho que mesmo essas informações estando à frente, disponíveis à mão de todos, ainda assim o técnico é sempre a melhor opção. E hoje nós estamos aqui numa data de comemoração, de festa. Mas mesmo sendo uma data de comemoração, uma data festiva, ainda assim, existe pessoas que às vezes não é fácil de encontrar no menu dia a dia, acaba encontrando só em momentos assim, acaba surgindo o papo de negócio ainda? Certamente, né? Certamente. Com agora, com a digitalização dos processos, a impessoalidade acaba imperando nos processos. E a gente acaba encontrando, basicamente, os colegas, eventualmente em audiências, ou em algumas e poucas reuniões. E no momento assim, acabamos falando, às vezes, de processo, enfim, tipo, te ligo na segunda para tratar daquele assunto, enfim, lembra aquele caso. Mas, evidentemente, só vamos até a página 5 aqui, que hoje é só dia de comemorar, hoje é só dia de brindar a advocacia. E parabéns, porque o evento está maravilhoso, as dançarinas, a decoração, está tudo de muito bom gosto, Marlos, muito, muito, muito lindo mesmo. Está impecável. Nós agradecemos a tua presença, o teu prestígio, o prestígio da tua TV, porque fizemos com muito coração, com muito respeito a advocacia, e vamos brindar nessa noite a advocacia. Doutor Adriano, também tem uma vida super corrida, porque, além de ser advogado, ele também faz um trabalho muito bonito no projeto SEMEAR. Doutor Adriano, eu gostaria de saber se as pessoas, os recém-formados, hoje em advocacia, eles estão chegando mais preparados para o exame da ordem? Como está isso? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, o que a gente vê dos recém-formados é que eles estão encontrando uma certa dificuldade, até pelo fato que o exame da ordem hoje está bem mais difícil do que antigamente. E, assim, o índice de aprovação está em torno de 20%, 15% dos recém-formados. Então, o pessoal, assim, que está tentando entrar na carreira, encontrou uma certa dificuldade. Mas, assim, eu vejo que tem que estudar. Advogado é estudo a vida toda. Então, quem se dedicar vai ter um espaço. Ou seja, todo mundo tem um lugar no sol, né? É só se dedicar que dá certo. E o projeto SEMEAR também, você já foi presidente, agora está como vice-presidente. E vocês estão terminando um prédio, né? Uma sede do projeto agora. Isso, é. O projeto SEMEAR é, assim, é o sonho, o nosso sonho. A gente está já em atividade faz seis anos e agora está na fase de construção da sede. É uma construção de 532 metros quadrados. A gente optou por um estilo de construção que se chama Steel Framing. É uma coisa nova e que não vai cimento, não vai... Então, é uma construção limpa, né? Então, acredito que daqui uns dois, três meses a sede já vai estar pronta. Assim, pronta, quem fala é a construção branca, né? Faltando os acabamentos. A esperança nossa é que em dezembro a gente já inaugure e comece lá as atividades com as crianças. Vocês estão com um projeto também para uma unidade na Zona Norte, né? Isso, lá vai ser a segunda sede, né? Na verdade, vai ser custeada pela Carino. A Carino, que vai ser a mantenedora. Nós vamos entrar só com o nosso know-how, né? Hoje, como a gente já está com 180 voluntários, então, assim, a Carino nos procurou, pediu, viu se existe a possibilidade. A gente está começando lá em setembro. Acho que vamos começar com 60 crianças lá do bairro Santo Antunieta e adjacentes. Então, acredito que vai dar certo também. Deus provém tudo para a gente, tudo que é feito com amor e carinho, dá certo. Com certeza. É um projeto maravilhoso, né? E as pessoas que estão nos assistindo, tem uma parte também que é o apoio e semear. Que a pessoa pode fazer a sua assinatura e ela tem direito a um restaurante por mês e ainda ajuda no projeto, não é isso? Isso, é. A ONG, ela, na verdade, ela é através de doações que a gente consegue dar sequência no projeto. E a gente fez esse trabalho legal com os restaurantes da cidade e bolamos essa situação, que é através de uma assinatura de R$ 55,00. Você tem direito a dois pratos, né? De restaurantes, tipo, bem conceituados na cidade. De R$ 515,00, Chaplin, Mamma Mia, Bela Cotina. Então, a pessoa vai, paga esses R$ 55,00, R$ 35,00 fica para o restaurante para custear a comida e R$ 20,00 vai de doação para a ONG. E é com isso que a gente está mantendo a ONG. Então, assim, as pessoas que se interessarem, pode... Eu vou deixar meu contato, o telefone é 9799-0505. Pode falar comigo, mandar um zap e eu já cadastro e nesse mês mesmo já dá para consumir o prato já. Além de consumir, que são pratos bons, ajuda as crianças lá do SEMEAR. Então, gente, anotou o celular aí? Está aqui na tela também. Faça parte desse projeto, você também ajude, que é um projeto maravilhoso. E quem quiser conhecer, pode ir também até a unidade. Aos domingos, vocês estão todos os domingos de manhã também lá, né? Isso, todos os domingos a gente reúne todas as crianças para fazer uma atividade lúdica, né? Que normalmente é o que está acontecendo, assim, a data festiva e a gente faz alguma coisa com elas. E aí é a forma de reunir todas elas. O projeto, aproveitando aqui a oportunidade do Baile dos Advogados, No projeto, hoje, nós temos a Vitória, que chama... Eu chamo ela da Nossa Vitória, porque é uma menina que começou com a gente desde os 13 anos. Hoje ela está com 17 e ela passou no curso de Direito, ela está fazendo o primeiro ano. Então, assim, eu falo que a Vitória é a Nossa Vitória. Então, assim, já estamos rendendo frutos. Nossa, maravilhoso! Um fruto maravilhoso mesmo e muito bem lembrado nesse dia. É que veio na mente. Ela é, assim, é o nosso sonho tornando realidade. Então, o projeto é muito bom. Assim, eu falo em nome do projeto, mas agradeço todas as pessoas que nos ajudam e nos colaboram. As pessoas são muito dedicadas. As educadoras, Valéria, Sônia, Renata, são pessoas, assim, muito bem. Então, a coisa está andando e está dando certo. Parabéns para vocês e parabéns pelo seu dia. Obrigado e deixar o meu agradecimento a todos os advogados e parabéns. Essa dolorosa, mas honrosa carreira que é a advocacia. Já estou nela faz praticamente 20 anos e amo advogar. Gosto muito de ajudar as pessoas. E é isso. Falo para as pessoas que estão adentrando na advocacia. Tudo se faz com amor, carinho, paz, dedicação e humildade. Consegue tudo. Oswaldo Segamati, queria saber qual que é a sua dica, qual que é o seu conselho para as pessoas que estão se formando agora em advocacia. Olha, eu sou um advogado que já está formado há 32 anos, vivo exclusivamente da advocacia. E para os jovens advogados que estão se formando agora, nesse dia do advogado, 11 de agosto, eu tenho um conselho a dar para os jovens advogados. Que vocês sejam extremamente estudiosos, combativos, corretos na sua vida e que, com certeza, vocês terão grande sucesso. Porque o Brasil ainda está se formando, precisa muito da classe jurídica, de todos os advogados, de todo o judiciário. E nós temos que agradecer o judiciário de Marília, que sempre se pautou de uma maneira correta. E a todos os advogados jovens, que eles possam cada vez mais estudar e ser combativos nos seus direitos, nas suas prerrogativas e junto aos seus clientes. E se a gente tivesse aqui uma máquina do tempo e você voltasse lá na época do vestibular novamente, você prestaria novamente, faria direito, a mesma profissão, valeu a pena, mudaria? Não, eu faria tudo novamente, tudo igual. Eu sou muito feliz sendo advogado, sou fã da livre iniciativa e é uma coisa que nos faz vibrar, é você traçar um caminho e seguir ele. Eu faria tudo novamente, tudo igual. Eu só não consegui fazer com que meus filhos seguissem o mesmo caminho. Eu e a minha esposa somos advogados, militamos na área, mas os meus filhos foram para o lado da engenharia, da matemática, de toda a parte lógica. Então, mas também, todas as profissões são ótimas. Mas eu me sinto realizado como advogado. Parabéns pelo seu dia, então, Oswaldo. Muito obrigado e aos jovens advogados que eles continuem batalhando, lutando e cada vez mais imprimindo o ritmo dos jovens. E agora eu quero saber do Luiz Otávio, que é a nova geração de advogados na cidade. Está se advogando há quantos anos, Luiz Otávio? Três anos. Três anos de muita luta, correria, mas é sempre bom. Advogar é maravilhoso, é uma profissão gratificante. E foi difícil passar no exame da ordem? Ó, foi difícil, mas eu acho que é bom ser difícil, porque seleciona os profissionais. É bom que continue difícil, para sempre formar profissionais melhores, para atender a sociedade de uma forma bacana. E você tem alguma área que você prefere atuar? Eu atuo com o direito tributário, não é comum, mas eu tenho influência da doutora Daniela Marinho, secretária aqui da OAB. Aprendi com ela, sou filho de Auditor Fiscal da Receita, então a matemática, de uma certa forma, tá? E eu procurei aliar com a advocacia, com o direito. Então o direito tributário é a área que eu mais gosto e que eu atuo hoje. E esses jovens que estão agora, assim, recém-formados, que vão passar por esse exame, que não está sendo fácil passar, né? Me disseram que em torno de 20% consegue a aprovação já de primeira. Você acredita que a parte, quem vai para a área de concursos, o estudo também tem que ser muito grande? É uma área muito concorrida? É, tanto o concurso quanto a OAB são concorridos. É claro que a OAB você disputa com você mesmo, né? Tem a meta lá da OAB de 50%, de 70% da segunda fase. E no concurso você disputa com outras pessoas, mas não deixa de ser difícil. Tanto a advocacia quanto a carreira pública é muito gratificante. A pessoa tem que escolher e fazer o melhor. Tércio Espigolom, que é vice-presidente na OAB, hoje uma data muito importante para vocês, advogados, né, Tércio? É verdade, é verdade. Na verdade, a data de hoje vem, por conta de 1827, né, da criação dos cursos jurídicos no Brasil. E desde então a advocacia teve um papel importante na história e tem até hoje. Tanto é que a advocacia é a única profissão que tem uma previsão na Constituição. Não é fácil viver a advocacia. É amanhecer e anoitecer litigando para que a justiça seja feita. Então, o advogado e a advogada precisam ser muito aguerridos. E a vida não é só debate, não é só labuta, não é só litígio. É momento de comemorar também, né, com muita alegria, muita satisfação, que hoje a gente faz do Moinho Matarazzo a casa do advogado. E, Tércio, hoje os prazos, às vezes, demoram muito. É uma coisa que tem, assim, a pessoa tem ansiedade, está naquele processo, quer tudo da hora, mas na realidade não é na hora que acontecem as coisas, né? Não. Na verdade, se você tratar de ansiedade, um dia ou 30 dias, vai ser sempre uma eternidade. Mas nós tivemos, nos últimos anos, mais recentes, uma mudança significativa nos processos judiciais que se tornaram processos digitais. Então, isso trouxe uma mudança significativa em termos de prazo, assim como tivemos também uma mudança significativa e recente no Código de Processo Civil. Mas é claro que aquele que tem necessidade, aquele que tem ansiedade, sempre é uma eternidade. A gente tem uma busca eterna por um ideal de justiça. A gente sabe que está muito além. Há avanços lentos, mas há avanços. Hoje, a realidade nos permite dizer que existe uma amorosidade menor do que ontem, mas, se Deus quiser, ainda maior do que amanhã. Amanhã, quem sabe, amorosidade deixa de ser um sinônimo da justiça. E é uma área, Tesso, de atuação que você tem que estar sempre com estudo, né? Sempre se atualizando. É, o direito, ele acompanha a sociedade, né? Não é a sociedade que acompanha a norma. Então, nós sabemos que a sociedade vem numa turbulência de modificações. Um exemplo disso são os direitos de família, os direitos individuais. Então, às vezes, elas têm necessidade de acompanhar com a máxima dinâmica isso. E o profissional operador do direito não pode ligar para trás. Faz parte do exercício dele essa atualização. Tanto que foi uma preocupação e tem sido uma preocupação constante da Ordem em proporcionar cursos, palestras, estrutura física, né? E de forma aperfeiçoar os profissionais da subseção de Marília. É uma preocupação e tem que ser uma preocupação constante e coletiva do advogado e advogada. E esses cursos que são oferecidos pela Ordem, os cursos, as palestras, elas podem ser feitas também pelos alunos? Depende muito do objetivo, né? Dessas palestras e dos cursos. Claro que a gente sempre tem a intenção de estender aos universitários do curso de Direito. Sempre que podemos, porque a intenção é o aperfeiçoamento, porque isso traz um benefício para a sociedade como um todo, não da classe. E o aluno de hoje, o universitário de hoje, o bacharel de hoje, é o profissional, o advogado de amanhã. Então, não há limitações. Desde que a estrutura, o espaço físico autorize isso, privilegiando, priorizando os advogados. Mas uma constante preocupação e ofertando também aos estudantes. Obrigada, Tércio. Uma excelente noite para você e para todos aqui, que está uma noite maravilhosa. Obrigado. Aproveito a oportunidade de parabenizar todos os colegas advogados e advogadas pela data de hoje. E que isso ocorra cada vez com mais alegria e satisfação. Obrigado. Doutor Luiz Flávio Gomes, que veio de São Paulo para prestigiar o evento aqui em Marília. Hoje é jurista, mas já passou por todas as áreas de atuação do direito, não é isso mesmo, doutor? É isso mesmo, é um prazer imenso de estar aqui hoje em Marília, no baile, no jantar da advocacia. Hoje é dia 11 de agosto, é o dia que se comemora a advocacia. É com muito prazer que estou aqui, vou dar um abraço nos amigos, um abraço no Marlúcio, nosso presidente, que eu respeito muito, uma pessoa muito séria, muito competente. Então, é com uma imensa alegria que eu estou aqui, cumprimentando meus amigos, doutor Nadir, ali o doutor Nadir, também da terra, grande amigo nosso, procurador da justiça. Suma, fizemos tantas amizades nessa cidade, e vamos que vamos. E o doutor também tem clientes aqui na cidade, né? Isso, já tenho amigos, clientes. Quando eu advoguei, eu advoguei dois anos na minha vida. E nesses dois anos, eu consegui aqui em Marília, sim, vários clientes. E são pessoas que eu prezo muito, são pessoas que eu respeito, pessoas que fazem acontecer na vida das outras pessoas. Eu acho isso muito importante, muito importante. E o doutor Luiz também foi o fundador da rede LFG de ensino, não é isso? Foi, exatamente. Nós, então, idealizamos a democratização do ensino em todo o Brasil. E foi o que eu consegui, via satélite, nossas aulas lá da Avenida Paulista, ia para todo o país, inclusive em Marília. Marília, nós tínhamos uma unidade aqui, eu cheguei a ter 450 escolas no Brasil, uma foi aqui em Marília. Então é com muita alegria que eu vejo meus alunos agora, por onde eu vou, vou cumprimentando todo mundo. É realmente muito, muito grato. Isso é algo que dá significado para a nossa vida. Porque, afinal, nós participamos da vida cultural das pessoas. Quem mexe com educação, você não parece, mas você decide vidas. Que as pessoas realizem os seus sonhos, porque você passa informações importantes para elas. Logo, isso é trabalhar pelo engrandecimento das pessoas. É muito legal. Eu adoro o que eu faço. Agora, como pré-candidato a deputado federal, o que eu quero é realizar, em termos de Brasil todo, o que eu fiz na área do ensino. Nós temos que melhorar a qualidade de vida das pessoas. É isso daí. E, doutor, de onde surgiu o jargão avante-avante? O avante-avante tem o seguinte sentido. Não perca tempo com as coisas que passaram e que te aborrecem. Aquele passado que te traz alegria, conserva na sua memória. O passado que não traz alegria, esqueça. Avante. Olha para frente. Vamos lutar. Fazer outras coisas. Inventar outras coisas. Inovar. Crescer. Avante é vambora. Vambora, vambora. Não olha o passado. Salvo o bom passado que te ficou na memória. O resto, joga fora. Vamos olhar o futuro. Olhar o mundo e viver o presente. Viver o presente. Então, essas pessoas agora, os recém-informados em advocacia, para eles é um bom recado esse. Avante, avante. Avante, avante. A todo mundo, uma profissão para ser construída. As pessoas todas sonham em fazer coisas. Na medida do possível, nós, professores, ajudamos nesses sonhos. Mas, a grande responsabilidade é mesmo de quem sonha. E não deixar seus sonhos só no plano da abstração. Lutar. Lutar. Afinco. Foco. É decisão. Isso é que transforma a vida. Muito obrigada. E parabéns pelo seu dia também. Ok. Muito obrigado. Cumprimentamos a todos nós que estamos na advocacia. Todos os companheiros. Os que já estão. E os que estão chegando. Daniel Padilha, comandante da Marinha, é um dos convidados aqui no jantar da OAB. Um prazer recebê-los em nossa cidade. Prazer é meu. E o que você hoje é convidado? Tem alguém integrante aqui da OAB? Veio prestigiar esse jantar? Sim, do doutor Cláudio Camargo, membro da OAB aqui de Marília. E o que que tá achando dessa noite tão importante pra eles? Bom, um evento muito, muito bacana. Muito bem prestigiado. Muito bem organizado. E eu acho que é um motivo até de alegria nossa aqui. Pessoal da Marinha. Comparecer no evento aqui do interior de São Paulo, em Marília. Prestigiar. É uma honra pra gente. Prestigiar toda essa organização. E já conhecia a cidade de Marília? Não, ainda não conhecia. Parece ser uma cidade bastante promissora, né? Do interior de São Paulo. Então, acredito que como Bauru e outras cidades aí do interior, Ribeirão Preto, tem uma grande capacidade de crescimento aqui no interior de São Paulo. E as pessoas, os jovens que estão nos assistindo, que querem ingressar nessa área? Qual que é o seu conselho pra entrar na sua área, na área da Marinha? Eles podem procurar no site de como ingressar na Marinha. Tem várias, dependendo do nível, ensino médio ou ensino superior, poderem ingressar de acordo com as suas qualificações. Qualificações. Música Olá, sejam todos bem-vindos à coluna social mais completa da cidade. E começou o Festival Gastronômico aqui em Marília, o sexto Festival Gastronômico na cidade. E hoje você vai acompanhar o prato que foi elaborado pelo meu hairstyle, Silvio Derobi, aqui na Cantina Mamma Mia, que é uma homenagem à Chacra Gadochas. O prato chama Penny a Gadochas. E você vai poder acompanhar detalhe, detalhe, desse prato maravilhoso, tintim por tintim, aqui na Cantina Mamma Mia. Quer saber como vai ser? É fácil! Gira comigo! Música Carlos, que é presidente do Convention Bureau aqui na cidade de Marília, faz parte do Festival Gastronômico, que é proprietário da Cantina Mamma Mia também, desde o início, há seis anos, né Carlos? Correto! Desde o primeiro e nessa sexta edição, nós estamos acreditando muito no sucesso. Apesar do momento financeiro do país, dessas algumas confusões, mas nós temos certeza que vai superar os outros anos. E o Silvio Derobi, que é o chefe aqui do prato desse ano, também foi dos anos anteriores, ele está com você desde o início, Carlos? Desde o início. O Silvinho, ele é o criador de todos os pratos, ele é 50% do sucesso. O restante é a equipe de venda e preparo, mas ele é o que é sempre inovando e cada ano ele surpreende. Ele brinca com os sabores, assim, de uma maneira extraordinária, né? Tanto é que todos os pratos acabam indo para o cardápio, né Carlos? Com certeza! O Silvinho tem um carinho muito especial com a gente aqui, com os funcionários, comigo em especial. É um tratamento de filho para pai, não é nem de pai para filho, é uma coisa muito carinhosa. Eu tenho muito orgulho do Silvinho, admiro muito. E por todo esse empenho que ele tem com a gente, que não é nenhuma obrigação, mas ele faz com carinho e com amor. E agora uma curiosidade. Como surgiu a ideia de homenagear o pessoal da Chacra Gadochas? Bom, a gente, todo ano, a gente vai pensando e o Gadocha a gente já tinha pensado lá atrás, nas outras edições. Esse ano, começando com o Simval, que faz parte da Gadocha, e aí foi o momento certo. A gente tem alguns, muitos dos frequentadores do Gadocha, são clientes nossos. E esse ano, acho que foi o ano certo para eles. E hoje nós vamos estar aqui apresentando o passo a passo desse prato tão esperado, porque hoje eu estou com água na boca, porque eu não perco uma edição e o Silvinho sempre surpreende. Agora, atender esse pessoal da Gadochas também, se eles resolvem vir todos de uma vez, não vai ser fácil não, hein, Carlão? É verdade, nós vamos ter que controlar isso aí, em duas etapas, três etapas, enfim. Mas o importante é que eles estão participando como homenageados, mas também eles entenderam que é um fim social também. E aí, quanto mais a gente vende, mais a gente divulga o prato, mais vai ter, vai sobrar para essas entidades que nós estamos homenageando esse ano também. E cada vez entrou, temos restaurantes novos também nessa edição, né, Carlos? Nós estamos esse ano no Planeta Hollywood, do meu amigo Ito, que eu há muitos anos venho chamando ele, desde o início. E ele veio e foi homenageando o Bruno, né, o Bruno Xingo Focasi, uma justa homenagem, um grande amigo nosso que se foi. E o Pastini também, o César, que também a gente já vinha chamando ele, né, convidando. E o Bento, né, que também foi uma grande surpresa e vai também, vai ser um grande sucesso junto com os demais restaurantes. Vai ser muito legal essa edição desse ano. Essa edição trouxe também uma novidade. Quando você passar aqui pela Cantina Mamami e saborear esse delicioso prato, a pessoa vai sair com um voucher também de desconto para poder ir prestigiar um outro restaurante, não é isso? Isso, é uma novidade. O Gilberto, que é do Convention Bureau, criou essa novidade. E vai ser para alavancar mais vendas. Se você, no restaurante que você estiver consumindo o prato, você vai ganhar um voucher de 5% de desconto para o próximo restaurante que você for e sucessivamente. Você vai ganhando nos outros, então, é exatamente para incentivar o consumo do festival. Então, não saiam daí, gente, que daqui a pouco vocês vão salivar igual eu, com certeza. Porque vocês vão conhecer o passo a passo do prato pelo chefe Silvio Derobi, o Penny Agadochas. E o chefe responsável por esse prato maravilhoso é o Silvio Derobi. Que todo ano que eu experimento o prato dele aqui na Cantina Mamami, eu falo, agora não vai ter como mais me surpreender. E não tem jeito, Silvinho. Todo ano você me surpreende. Cada ano mais. Eu queria saber de onde vem toda essa inspiração. E de onde veio especificamente a inspiração para esse Penny Agadochas. Oi, Leia. Boa noite. Obrigado por estar aqui. Então, a convite do Carlos, mais uma vez, para elaborar o prato. Eu sempre pego o auxílio da minha amiga Cileide Alizeda, que é de São Paulo. Que é uma psicopedagoga, mas uma excelente culinarista. E é onde eu me hospedo, na casa dela. Estive lá em maio. Quando fui a um curso, eu fico hospedado lá. E aí, conversando com ela sobre o festival, eu gostaria de uma dica, uma receita que ela já havia feito. Que tivesse já uma aprovação dela, que para mim já seria um prato legal. E aí, a gente acabou elaborando, lá na casa dela, esse ragu. Ela fez um ragu de linguiça. Com erva doce. E eu peguei, assim, desse prato que eu comi lá, que ela serviu com uma massa. Eu cheguei aqui e falei para o Carlos, eu vou apresentar, vou fazer um prato, uma sugestão. E aí, eu coloquei o meu toque e, assim, mudei algumas coisas, ótimo, para ficar com o meu toque, com o meu tempero. Aí, eu mudei as ervas, usei ervas frescas para fazer o ragu. Usei uma linguiça artesanal italiana. E, idealizei o pene ao molho gorgonzola, porque, assim, o pene porque a cantina é uma cantina italiana e a massa é o forte da cantina, né? Embora tenha filés maravilhosos. Mas, assim, a massa é o forte da cantina italiana, mamma mia. Então, eu fiz uma junção. E aí, buscando nos temperos, né? Nos sabores, nas misturas, eu fiz essa opção de pene ao molho gorgonzola, que caiu super bem. Foi uma combinação perfeita. Eu fiz o prato uma vez, apresentei para o Carlos. Ele já adorou, aprovou de primeira mão. Eu falei, vamos fazer outra opção. Ele, não, não quero outra opção. Vamos apostar nesse. A gente apostou na linguiça artesanal. Mas, eu tenho certeza que vai agradar muito o paladar das pessoas. E, quando a gente, o Carlos decidiu amenaziar o gadoxas, e, então, assim, eu pensei em um prato também farto, com essa aparência farta, que, para um homem se satisfazer com um prato único, o prato sendo servido à francesa, individual, eu pensei nisso, de um prato farto, com essa mistura de sabores. E a linguiça, eu acho que cai muito bem, porque agrada o paladar. E acertou em cheio. E eu, assim, falo de todo o coração e sem medo de errar. Venham provar o prato, porque, assim, está surpreendente, como tudo que o Silvinho faz na vida. Eu conheço o Silvinho Deróbia há mais de 20 anos. Não empresto, não troco, não dou, não faço nada, gente. Ele é a única pessoa que cuida de mim, cuida dos meus cabelos, cuida da minha maquiagem. Os fios sempre muito bem hidratados. E não podia ser diferente. Além de um excelente cabeleireiro, que está sempre antenado em tudo, ainda ser um ótimo chefe de cozinha, para tudo, né, Silvinho? Aí já é demais aqui para a minha pessoa. Ser perfeito em tudo, gente. É algo surpreendente, porque tudo que ele faz, ele faz com carinho, realmente com o coração. Então, eu convido vocês a virem provar esse prato que o Silvinho fez em homenagem a Gadoces, porque está surpreendente, muito bom, Silvinho. Está de parabéns. E hoje, com essa apresentação passo a passo aqui, então, pena que as pessoas lá não estão sentindo o cheirinho, né? Porque assim, conforme ele estava fazendo aqui, gente, o negócio já ia assim, ó, o estômago já ia, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer. Porque vai saindo tantos cheiros diferentes, é uma coisa surpreendente, né? Sim, e eu agradeço o Carlos, mais uma vez, né, por confiar em mim, a fazer o prato do festival, que eu acho que é algo bem, um diferencial da nossa cidade. E eu fico honrado, assim, com esse convite. Por isso que eu dedico, eu faço de coração, porque eu estou aqui na Cantina Mamma Mia há 28 anos, desde 1990, trabalhei por muitos anos, diariamente, depois eu optei pelo ateliê, e hoje eu participo com o Carlos nos dias das mães, dias dos namorados, eventos principais. Eu estou sempre aqui dando apoio, porque eu faço por amor mesmo, que é uma paixão. Parabéns, Silvinho, está maravilhoso. Souza, que está presidente da Chacra Gadochas, tanto na Quinta Night, como nos Jogos ao Sábado, e que está sendo homenageada a Chacra aqui, no Mamma Mia, com o prato, em sua homenagem. Agora nós vamos saber um pouquinho da história da Gadochas. Tudo bem, Souza? Boa noite. Boa noite, boa noite à câmera, boa noite a você, boa noite ao seu programa. A Gadocha começou lá nos idos de... a ideia, na verdade, em 1985, um pessoal que já jogava bola, society, resolveram fundar uma Chacra para levar os filhos, e em 20 associados. Isso, na realidade, ocorreu. Aí compraram aquele terreno, hoje, onde nós estamos lotados, hoje, onde nós estamos jogando, que é a nossa propriedade, 7.500 metros de área, e lá começaram, fizeram dois campos, que nós temos até hoje, conservando, dois campos suíços, e aí começou a Labota. Nós já estamos com 32 anos de Gadochas, uma Chacra muito bem querida em Marília, todo lugar que vai, acreditamos que já passaram por lá 2.500, 2.000, 3.000 pessoas, tanta gente, porque o giro é igual as suas notícias, é muito rápido. Então, entra e sai, entra e sai, mas muitos deixaram um legado muito bom, como levaram também o legado da Gadocha, muito bom, porque lá, a nossa tônica máxima é a amizade, é o futebol, é a filantropia, é o respeito ao ser humano. E é isso que nós praticamos todos os sábados e todas as quintas-nights, na qual nós sempre estamos presentes. E hoje nós estamos com 13 a 14 times aos sábados, e 50, 60 pessoas na quinta-night. Obrigada, Souza. E eu tenho certeza que tanto você, como todos os componentes da Chacra Gadochas vão adorar o prato, porque eu provei e está maravilhoso. Eu queria deixar, eu tenho certeza, vamos provar hoje, eu tenho certeza que é bom. Eu queria deixar aqui, lembrado aqui, que nós temos dois diretores aí, que um é fundador, que é o Arquivaldo Eustáquio de Brito, que faz presente nessa noite, e outro é o Gilmar Anitos, que deixou por vir por motivos de compromissos profissionais, que foi presidente durante 17 anos, na nossa Chacra e eu vim sucedê-lo. E essas duas pessoas são fundamentais para que nós possamos tocar, aguentar, suportar e levar essa gadocha, porque financeiramente é muito difícil. E a gente agradece essas pessoas que estão sempre junto conosco. O Cavina, que é um dos novos proprietários agora também que se faz presente, o Simval, que também é um proprietário, comprou cotas de outros, que já eram fundadores, e o pessoal da Quinta Night que se faz presente aqui. Não vou nominá-los, porque estou de costas, não dá para agora vê-los quem estão. E eu agradeço a vocês, que vão dar destaque para nós aí. Obrigado a quem estiver nos assistindo, que tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, e um bom mês de agosto, e vamos pensar bem quem nós vamos eleger nesse país. Obrigado. Simval, mais um festival gastronômico na cidade que está sendo um sucesso. E agora a Chacra Gadocha sendo homenageada, porque a Chacra tem vários integrantes que já receberam homenagens isoladas. Agora, um grupo todo se homenageado, como foi receber essa notícia? Foi muito bom. Inclusive o Carlão, proprietário do Mamma Mia, a gente está junto no sindicato, no convite de Ibirô, e ele fez surpresa até para mim. Eu não sabia que a Gadocha ia ser homenageada. Eu descobri, alguns dias antes do lançamento do festival, que o prato ia chamar a Pene e a Gadochas. Para nós, que somos integrantes da Chacra, que adoramos aquilo lá, vivenciamos aquilo, foi uma homenagem maravilhosa, uma coisa que vai ficar imortalizada. Quem sabe o prato não faça parte do cardápio fixo da Mamma Mia, né? Se a gente possa comer um Pene e a Gadocha a qualquer dia, mesmo fora do festival. Esse negócio, Alessandra, de Chacra é interessante. É como se você fizesse parte de uma tribo, sabe? Como se você tivesse uma... Quando você encontra as pessoas, às vezes, em Marília ou fora de Marília, é diferente, assim, você saber que você também é a Gadocha, que você faz parte dessa turma, tanto do sábado, que são os mais jovens, como da quinta-night, que a gente chama de quinta-night, a Gadocha Futebol Master. É uma coisa... Precisa ser estudada isso. É uma coisa que emociona, assim, você chegar e falar, eu sou do Gadocha, eu faço parte do Gadocha, eu sou Gadocha. É muito bacana, então, a gente ia agradecer ao Carlão por essa homenagem, foi muito bacana, gostei muito. E a Gadocha, se ela tem o dia também, que é pra levar todas as esposas, namoradas, que é uma confraternização geral que vocês fazem também, né? É, tem várias, inclusive. Tem a sextaneja, que às vezes eles fazem, o pessoal chama sextaneja. Tem o final do campeonato, esse ano foi na Tioz Malau, muita gente, que é pra entrega dos troféus, confraternização das duas turmas, que vai muita gente. Às vezes tem almoço, tem feijoada, é muito bacana, ó. É uma interação muito bacana. E o Bado, que é um dos fundadores da Gadochas, também trouxe uma homenagem ao Carlão, que é quem homenageia a Chakra. Não é isso mesmo, Bado? Isso mesmo. Vamos fazer uma justa homenagem aqui pro Carlos, né? O Carlão, que eu conheço de longa data, né? E mais do que justo, né? Carlão, só entregar aí pra você. Obrigado, viu? Obrigado. Ô, Carlão, eu quero que você abre, que eu tô achando que eles estão te convidando pra jogar lá na Chakra. Vamos ver se serve. Vou colocar aqui, ó. Ou pra colocar, não, não. Nós vamos colocar junto com os... com as camisas de time. Você vai jogar no Gadochas? Essa aqui não. O Gadochas é pequenininho, né, Carlão? Essa aqui, não. Nossa, ela. Olha isso. Essa aqui não cabe. Cabe só na metade. Cabe só um bocadinho, né? Exposição mesmo, né, Carlão? Então, vamos colocar junto com as camisas dos outros clubes, né? E é muito legal, muito bacana. Você tem uma camisa de uma entidade, de uma Chakra como essa, e com os grandes amigos que participam lá. Então, isso aqui vai ser mais que um troféu. A homenagem que nós estamos fazendo é justa pela grandiosidade da Chakra, dos envolvidos com a Chakra. Então, mais um ano de festival, com uma justa homenagem. E eu quero agradecer aqui, a Chakra Gadochas, pelo presente aqui, que é muito bonito. Vai ficar aqui em exposição no restaurante. Que ótimo. Muito obrigado. Silvio, integrante também da Chakra Gadochas, presente aqui também nessa homenagem do Mamma Mia. O que você achou do prato, Silvio? Olha, o prato tá muito bom. O Carlão tá de parabéns. Caprichou bastante. Todo ano ele tem os méritos dele. Esse ano ele caprichou muito. Elogiar aí o Silvio, que foi o idealizador do prato, né? E tá muito bom mesmo. E a Chakra se sente orgulhosa. Tá representando, dando nome no prato. Esse prato maravilhoso. Eu chamo todo mundo pra vir aqui, pra prestigiar, porque tá excelente o prato dele. E assim, segue também o que a Chakra Gadocha já faz há muitos anos, que também é participar da ação social, né, Silvio? Porque a Gadocha sempre tá presente nas ações. E com esse prato, quem estiver também participando do festival, também vai tá ajudando a entidade. Sim. A Gadocha, ela tem já, a ideologia nossa, não é só apenas jogar o futebol, é ajudar. Então nós temos, a gente faz bingo lá, beneficente, a gente ajuda. Tem o pessoal lá da Casa do Pequeno Cidadão, que todo dia da criança, a gente empresta a Chakra pra usar, a gente arruma a comida, a gente dá comida, doce. Então a gente tá sempre aí pra participar e pra ajudar, né? E esse é mais um motivo do pessoal vir aqui e prestigiar esse prato da Gadocha. Arthur, acabou de desgustar o prato em homenagem a Gadocha. Queria saber a sua opinião. O que que você achou do prato, da combinação? Eu sou suspeito pra falar que eu frequento há muito tempo o Mamma Mia aqui, mas fiquei surpreendido com o prato que o Carlão montou em homenagem à Gadocha. Delicioso, com certeza vou repetir, vou trazer minha família toda pra comer aqui. Então de parabéns e todo o pessoal do sindicato aí dos bares, dos restaurantes, pela iniciativa aí de fazer esse festival gastronômico, que é maravilhoso pra cidade, divulga o nome da cidade. Isso é muito gostoso, a gente vê isso sendo desenvolvido aqui na cidade de Marília. E a Gadochas, ela tá sempre interagindo com a cidade nas ações sociais, não é isso mesmo, Arthur? E aqui, novamente, mesmo sendo homenageada, tá participando de um festival que também vai estar ajudando duas entidades. É verdade, o Festival Gastronômico tem essa peculiaridade de parte da renda dos pratos ser destinada às entidades assistenciais da cidade e a Gadocha sempre participou também dessa parte assistencial, então a gente também fica contente de novamente estar participando de algo assim relevante para as pessoas carentes da nossa cidade. Silvio, eu queria saber um pouquinho como que andam os campeonatos na Gadocha. Eu tenho conhecimento que tem lá 16, 17 times que ainda estão disputando jogam nos dois campos, mas eu frequento mais o Gadochas Night, que é de quinta-feira onde a gente confraterniza com o pessoal que a maioria estão aqui hoje, tá? De sábado, eu sei que tem bastante gente ainda, uns 18 times, 17 times por aí, Então você está presente toda quinta-feira? Toda quinta-feira nós estamos, eu estou lá com o pessoal aqui, já frequentei a chacra, frequento ela desde 93, no sábado à tarde e agora já atingi uma certa idade e eu frequento a quinta-feira que é o pessoal mais maduro, vai lá fazer uma sauninha e tomar uma cervejinha e comer só hoje, e descontrair. Esse que é a ideia da quinta-feira do Gadochas Night é isso, é a confraternização, jogar a conversa fora, beber e comer. E você, quer saber tudo o que acontece na cidade? Gira comigo!